Vamos acompanhar a live do presidente Jair Bolsonaro. Ficografada, um episódio que nós tratamos lá sobre o 31 de março. Mas tudo bem. Tomei enrolado aqui, me desculpa, né? Mas vamos lá, coisa rápida aqui. Na semana passada, na sexta-feira, eu estive em Arinos, Minas Gerais. Lançamos o projeto lá, Águas Urucuia. Urucuia é um rio que é afluente do São Francisco. O objetivo ali é atender a revitalização, a reflorestamento, né? De 12 cidades de Minas e duas de Goiás. Pra gente, realmente, ao reflorestar a região de Nascente, a gente garantir que o fluxo de água não se diminua. Então, você pode ver, esse trabalho aqui teve a participação da Caixa Econômica Federal, teve da Petrobras, o presidente da Petrobras esteve presente. Eu plantei lá, simbolicamente, uma árvore. E a previsão naquela área são 4 milhões de árvores a serem plantadas, um investimento um pouco acima de 100 milhões de reais. Então, bacia do Urucuia, afluente do São Francisco, garantia de água para o Nordeste por ocasião da transposição. Depois dali, saí e fui para Mara Rosa, Goiás, juntamente com o Tarcísio. E ali foi assinada, então, uma hoje de serviço para início da construção da ferrovia de integração centro-oeste. Fico. Os primeiros 30 quilômetros, liga ali Mara Rosa a Alto Horizonte, que faz a conexão com a Norte-Sul, que fica pronto, quase certo, fica pronto no ocorrente ano. Um trabalho que foi feito também, obviamente, com a iniciativa privada, que não tem mais recurso para isso. Tive presente com o Tarcísio, por ocasião da ordem de serviço, para a conclusão de aproximadamente 1.500 quilômetros, num total de 4.100, que faltava para ligar o posto de Itaquí, no Maranhão, até Santos, em São Paulo. A gente chama isso aqui de espinha dorsal. E depois, outras que a gente poderia chamar de costela, poderia chamar, como a Fico, como a Fiol, a Trano-Rechina também, todas essas rodovias estavam paradas há algum tempo. O dinheiro é da iniciativa privada, não é nosso, mas o governo federal faz a sua parte, colaborando nesses projetos. Como falei lá na ONU, é o ressurgimento do modal ferroviário no Brasil. É vantagem para todo mundo. Transporte mais barato, comida mais barata na prateleira, e também mais barato no porto, nos portos, para a gente exportar. Vamos lá? Tivemos agora pouca notícia, senador. Guilherme Boulos e sua turminha de gente fina, invadindo a Bolsa de Valores de São Paulo. Eu já ouvi muita gente do mercado aí, contra mim, favorável à esquerda. Tiveram um pequeno exemplo agora da esquerda, que não voltou ao poder, mas como eles adoram a iniciativa privada, como eles adoram a propriedade privada. Então, o Boulos aqui, diz que o protesto é contra a fome e desemprego. Então, vamos deixar claro aqui. Empresado Boulos, fome e desemprego. Desemprego. O que você fez, o teu partido, o que a esquerda como um todo fez para que pessoas não perdessem a renda em 2020? Vocês fizeram tudo ao contrário. Quando vocês apoiaram a política do fique em casa, economia e te vê depois. Então, você apoia isso. Fome. E tem gente que passa fome no Brasil, tem gente que passa mal, sabe disso. Está havendo ainda uma inflação nos produtos alimentícios no mundo todo, não é apenas no Brasil. Quando fala em inflação, está aqui a CNN. Europa enfrenta disparado do preço do gás natural. Tem mais aqui, eu peguei aqui dos Estados Unidos. inflação de agosto de 2020 até agora. Pegando aí o grosso da Covid, né? Combustíveis, gás, gasolina, 42% de inflação. Em dólar, tá? Energia, 25%. Óleo, 33%. Carros usados, 31%. E por aí vai. A inflação veio no mundo todo. Porque a política do fique em casa. A economia te vê depois, até eu era criticado, que o presidente só pensa em rico, só pensa em economia, ele é o malvadão, não pensa em saúde. A conta chegou. Lá atrás eu já dizia, vamos preservar os idosos, quem tem comorbidade, né? E vamos trabalhar, pessoal. Porque o vírus não vai embora. Não é ficando de lockdown, como alguns Estados aqui ficaram por meses, que o vírus vai embora. Um dos Estados que mais fechou foi São Paulo, e proporcionalmente que mais morreu gente. Um dos países que mais fechou foi a Argentina. Proporcionalmente que mais morreu gente. Ficar dentro de casa não é remédio contra o Covid. A gente lamenta as mortes no Brasil e no mundo, mas a realidade é completamente diferente. Eu dizia lá atrás, temos que enfrentar o vírus. É uma chuva, vai pegar em todo mundo. Estão vendo agora o ministro Queiroga. Tomou as duas doses da Coronavac e está infectado. Vivia de máscara e está infectado. Você pode atrasar. Agora, dificilmente, você vai evitar isso daí. É muito difícil evitar. Agora, o que o mundo tem que se preparar? Quem quer tomar vacina, nós demos as condições para tomar vacina. É o terceiro país que, proporcionadamente, mais vacinou no mundo. É o Brasil. Quem acredita em outra forma de tratamento, como falei na ONU, que eu respeito a autonomia do médico, você vai no médico, o médico tem o direito de algo que não se tem comprovadamente nada para aquele tipo de doença. Ele tem o direito de comum acordo com o paciente. Olha, você quer tomar esse negócio aqui ou não quer tomar? Olha o Queiroga agora. Será bom quando ele voltar ao Brasil, né? Que eu levei a notícia para ele. Estava no quarto. Queiroga, foi vacinado? Foi. Nunca vi você sem máscara. Lamento informar, você está infectado. Você vai adotar o protocolo Mandetta? Ficar aguardando, sentir falta de ar para procurar um socorro? Ou vai tomar uma providência? Não respondeu para mim e não vou responder para vocês aqui. Tá? Eu fui infectado no passado. E tomei um negócio, você sabe o que foi. Se falar aqui, cai a live, né? Você sabe o que foi. E se eu me sentir mal, eu vou tomar isso de novo. É um direito meu, pô. Como falei um tempo atrás, eu fui criticado. Quando tem um problema de estômago, eu tomo Coca-Cola, é problema meu. Eu não tenho que dar satisfação para ninguém. É a minha vida que está em risco. Agora, eu tenho experiência de conversando com pessoas que são algumas radicais no tocante ao tratamento inicial. E quando a gente conversa com essa pessoa, a gente vê lá. Conversei com várias pessoas ao longo da minha vida aqui. Ficam tremendo e viram daí defensores daquilo que criticavam no passado. Nós temos que buscar uma alternativa. E quem tem que buscar uma alternativa? São os médicos. O primeiro sinal, né, para o médico buscar a solução é que tem que ter liberdade. O tratamento off-label é o direito dele. Seguimos acompanhando a live do presidente Jair Bolsonaro. Está num cantão longe. Lá em Newark. Você viu em Newark há muito tempo. Agora em Newark está diferente. Tem asfalto. No meu tempo eu não tinha asfalto. Vamos supor que alguém fosse acometido de uma doença lá em Newark e ela teria uma evolução bastante rápida. O médico olha, a evolução é rápida. Tem que tomar esse remédio. Ela tem que buscar em Campo Grande. Naquele tempo, buscar em Campo Grande eram 180 quilômetros. Até Cidrolândia. A terra de Cidrolândia tinha asfalto. O cara fazia as contas. Para ir e voltar eu vou levar oito horas. Pode ser tarde. Oito horas. Tem que tomar alguma coisa. Vamos tomar esse aqui. Ou o paciente não tomava esperando de buscar o remédio em Campo Grande ou talvez buscando em São Paulo. Talvez não estivesse em Campo Grande naquela época. O médico tem que ter essa liberdade de tentar resolver o assunto. É igual não sou médico, né? A gente vê em filmes aí e o cara está com uma febre enorme. Tem que jogar o cara dentro de uma banheira gelada. Eu sei que isso aí não é remédio. Eu sei disso. Mas é uma alternativa, pô. Tem que buscar alternativa para isso aí. Então eu tenho visto muita gente que era radicalmente contra certas coisas. Quando ele pega dois, alguém da família pega ele. Ele procura uma maneira de atender aquela pessoa. então, empresário do Boulos fica em casa e economia e te vê depois. Agora, querer me culpar aqui da fome no Brasil, né? Ele que fala. E desemprego? Você está de sacanagem, né? É um paspalhão realmente, né? É eu procurando aí fazer demagogia. Agora, nunca vi esse cara ao lado da lei, ao lado da ordem, respeitando a propriedade privada, respeitando o emprego. Eu não vi a esquerda quando se fechava tudo em São Paulo, que ele é de São Paulo, o partido dele, ele falando que como é que ficam os empregos. Eu nunca vi ele falando isso aí. Se não é o governo federal socorrer com auxílio emergencial que o ano passado equivaleu sim o total 800 dólares, a TV Globo falou que eu menti. Mas fazer as contas é um pouquinho acima de 800 dólares, fazendo as contas com o preço do dólar atual. Nós procuramos atender na medida do possível. Não tinha como dar mais, porque a cada mês quando era 600 reais chegava-se próximo ao endividamento de 50 bilhões por mês. Quem tem o Brasil, apesar da grandiosidade do país, não aguentava o endividamento prolongado. Diminuiu-se o valor do auxílio emergencial. Hoje está em 250, em média. Estamos trabalhando para o novo Bolsa Família, auxílio Brasil, ser no mínimo 300 reais. É pouco? Sei que é pouco, mas é o que a nação pode dar. Nós temos que ter responsabilidade. Reconheço que é pouco, mas é o que o Brasil pode dar. Se eu puder dar um pouco mais, eu tenho certeza que o Paulo Guedes e a sua equipe vai conseguir. E isso é a partir de novembro. Então, estamos fazendo nossa parte. Agora, criticar, invadir a Bolsa, falar que é contra a fome e o desemprego, reconheço que tem desemprego bastante no Brasil, mas tem uma metodologia do desemprego. Olha, como é que você explica? Eu tenho falado que terminamos 2020, o ano da pandemia também, 2020, terminamos com mais empregados formais que 2019. E como é que o emprego subiu? É a questão de metodologia. Os 38 milhões de informais, que o pessoal chama de invisível, o pessoal sem carteira assinada, que viviam fazendo o seu trabalho por aí. trabalhou, ganhou, não trabalhou, não ganhou. O que aconteceu com essas pessoas? Quando elas foram obrigadas a ficar em casa, não adiantava ir para a praça que não vendia churrasquinha de gato, não podia vender sorvete na arquibancada porque não tinha torcida no campo de futebol. Proibiram os caras a ir à praia. Olha o absurdo, proibiram a praia. O cara podia ganhar uma vitamina D ali, através do sol, proibido a praia. Ele não podia vender nada na praia também. Ele foi procurar emprego. E como o Paulo IBGE, quem não procura emprego há mais de um ano é empregado, quando esse cara começou a procurar emprego que não tinha mais como trabalhar na informalidade, ele foi, então, entrou na lista dos desempregados. É questão de metodologia. Você lembra lá atrás quando o Lula falou que acabou com a pobreza do Brasil? Um decreto numa canetada. Quem ganhava X era a classe média. O que ele fez? Baixou esse valor. A classe média passou a ser um valor menor. Então, todo mundo quase era a classe média. no Brasil. Então, na canetada, acabou com a pobreza no Brasil. A gente não vai fazer isso daí. Bolos, fome, inflação. Meu Deus do céu. Vou ter rolado aqui. Desculpa, aqui eu não nasci para ser jornalista. hoje acompanhamos mais acompanhamos mais uma cena de baixaria na CPI. Uma coisa terrível ali o que aconteceu na CPI. Estou vendo matéria de imprensa aqui que a senhora Paula Lovigny vai patrocinar aqui o fechamento, o encerramento da CPI. Essa CPI da Covid que não apurou nada. E não achou nada também porque não tem o que achar no meu governo. não há corrupção sistêmica, não tem corrupção no nosso governo. Pode um funcionário ou outro servidor ou até um desvio. Aí você vai atrás e põe o cara, mas ter corrupção como acontecia até pouco tempo aqui no Brasil, entregando estatais, deixando grupos assaltarem estatais, assaltarem bancos oficiais, assaltarem ministérios pela governabilidade, isso não existe. Nosso ministério está redondinho, não se tem notícias de algo errado. Cada ministério tem um núcleo que combate a corrupção, que analisa com lupa os contratos. Então dificilmente vai passar alguma coisa. Se passar, a gente toma providência. Agora, pode um servidor ou outro querer se dar bem? Pode. Se a gente descobrir, a gente vai para cima. Agora, não é um projeto de governo como tinha no passado em prol de manutenção no poder. Isso não existe no nosso governo. Eita, tá, 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 Paraná. Lamento aqui, estaria amanhã no Paraná com a deputada Línia Sleutz, que é a presidente da Comissão da Agricultura. Estaremos em Ponta Grossa, Piraí do Sul e Castro, que é a capital do leite. Infelizmente, a Anvisa recomendou que eu ficasse de quarentena. Eu até questionei a pessoa da Anvisa, da saúde também, até quem está vacinado em feira e quarentena? Até quem está vacinado? Ué, vocês não acreditam na ciência? Não acreditam na vacina? Eu, por exemplo, teve um fato lá com o Boris Johnson. Eu vou falar aqui, vou apanhar da imprensa aqui, mas não tem problema. Começou o bate-papo com o Boris Johnson, ele falou sobre whisky, né? O que eu poderia fazer para ajudar a entrar whisky no Brasil. Olha, não está na minha prioridade a gente facilitar a entrada de whisky no Brasil. Isso não é um negócio que o governo deve trabalhar, debruçar mais em cima de isso. A gente não proíbe a entrada de whisky no Brasil aqui. O mercado é que regula, não quer a participação do Estado. Logo na frente, até aquele momento o Queiroga não tinha ainda sido detectado com o coronavírus, lá na frente ele perguntou se eu tinha tomado a vacina, eu falei que não e falei que o meu IgG estava lá em cima, 991, está documentado aqui. E eu falei, olha, vão apostar uma caixa de whisky que o meu IgG está moda que o teu que está vacinado? Ele sorriu e não quis apostar comigo. E muita gente dizem, que entende, estudos, etc, que quem contrau o vírus e se curou, obviamente, está melhor imunizado do que quem tomou vacina. olha o meu caso do Queiroga, eu sei que é um caso apenas, eu sei que a vacina não é 100% para todo mundo, não interessa a marca, em alguém ela vai falhar. E pelo que eu estou sabendo, o Queiroga tomou a Coronavac, assim como muita gente tomou a Coronavac e não tem dado certo. Agora você pode ver, falei na ONU, é o passaporte da vacina, que se o Queiroga tivesse ficado no Brasil, tivesse ido no Rio de Janeiro, lá em Copacabana, tomar a Coca-Cola lá com batatinha frita, quer ser num teatro, porque lá no Rio tem que ter o cartão de vacina, não é, a Jodora do Paz? Sem problema nenhum, o Queiroga estava dando por lá, sem problema nenhum. Eu já não poderia. E como é que fica isso aí? Hoje, também conhecimento de mais duas pessoas, aqui em Brasília, conhecidas, conhecidas de todo mundo, que estão contra o vírus. conversei com as duas por telefone, troquei uma ideia, pediram para não falar o nome delas, obviamente amanhã ou depois vão tomar conhecimento, já estão tomando a providência, estão em casa, estão medicadas, mas eu pergunto, o passaporte de vacina é algo eficaz? Funciona? O Queiroga podia estar andando por aí à vontade, outras pessoas não. Quem tem mais chance de transmitir o vírus? eu atualmente sem vacina ou o Queiroga vacinado? Isso não é uma exceção, isso é uma realidade. Quem? Quem que é vacina? Os dois estão vacinados. Quem os dois? Deixa eu falar o que está. Ah, os dois. Eu espero poder, eu tenho que honrar a minha palavra, as pessoas conversam comigo na confiança. E essas duas pessoas, outras, conversou comigo de ontem para hoje, foram vacinados também e estão com Covid. Eu amanhã vou ligar para elas, para elas divulgarem, mostrar que vacina tomaram, para a gente realmente ter um protocolo que funcione. Agora você pode ver, olha a minha situação, alguns querem que eu assuma e tome certas providências. Continua, quem manda mais, entre eu, governador e prefeito, o prefeito manda mais. Então, os prefeitos e governadores vacinaram mais ou menos 3 milhões e meio de crianças entre 12 e 17 anos no Brasil. Como é que eu posso sentar numa guerra dessa? Se tem um eliminado do Supremo Tribunal Federal, eu acho que é dessa semana, dizendo que a obrigatoriedade ou não da vacina compete a governadores e prefeitos. É uma realidade. Falta um comandante para isso daí. Se eu fosse comandante, eu saberia como agir, mas não sou comandante. Eu posso falar que sou contra vacinar menores de 12 a 7 anos por causa disso, de acordo com o Ministério da Saúde. O governador e prefeito podem ignorar isso aí. Ele toma a previdência que achar que tem que tomar. A gente começa a pensar em muitas coisas, né? Por que esse interesse em vacinar a garotada? O que tem que ser feito? Se tem um estudo cientificamente comprovado, tudo bem. O que nós temos no momento aqui é que a Anvisa diz que essa faixa etária pode ser vacinada com a Pfizer. Agora a gente pergunta, continua na Pfizer escrito lá no contrato que não nos responsabilizamos por efeitos colaterais? Continua ou não? Parece que continua. Tem uma lei federal agora, há pouco tempo, falando em vacinar os menores e dar uma prioridade ali. Tem a saúde, por sua vez, eu tenho conversado com o Quiroga. Quiroga, para liberar, tem que ter um estudo comprovado nesse sentido, porque se começa a morrer a garotada, ter um problema com as outras qualquer, vai estourar no teu colo. E, na última análise, vai estourar no meu colo. Se eu não falo com o Ministério, eu estou sendo omisso. Se eu falo, eu estou interferindo. Mas o que interessa, na verdade? Falta, é um comandante no Brasil. Eu queria ser esse comandante, eu queria ter essa força para decidir. Eu me responsabilizo pelos meus atos. Agora, o que eu vejo muita pessoa falar que entende do assunto, são os médicos aí, infectologistas, que entende do assunto, são respeitados, é o seguinte, o que tem que se pesar? O custo-benefício. Quer dizer, você vai jogar R$10 na loteria para ganhar R$5? Assim não compensa, você tem que jogar R$5 para ganhar R$10. Se o risco de problemas, efeito colateral, é muito maior, por que você vai se submeter a isso? Eu tenho uma menina agora aqui, 16 anos, no Colégio Militar de Brasília. Foi a semana passada, tomou a vacina. Os colégios militares não têm nenhuma orientação por parte do comando do Exército para vacinar ou não vacinar, vacinaram porque os pais, menor de idade, assim decidiram, começou a passar mal no dia seguinte, teve trombose, trombose, teve alta no hospital com as fãs de ontem. Olha o sufoco que passou, os pais, e essa garotada foi vacinada por quê? Não teve uma determinação do governo tocante a isso aí, não teve. Eu continuo defendendo a liberdade, você quer se vacinar, se vacina. Não quer, não se vacina. Hoje mesmo, na entrevista da Revista Veja, um cara perguntou para mim sobre se ele deveria ou não tomar a vacina. Eu falei, pô, você tem cabeça branca, você decidiu a tua vida, não sei o que eu vou decidir. Ah, o que o senhor fala tem repercussão no Brasil. Sim, tem, por isso eu tenho que medir as palavras. Por isso, muitas vezes, eu engulo o sapo pela forceta lacrimal. Eu não posso ser intempestivo, vai ou racha, não pode. E quando você fala inocular algo em você, tem que ter cuidado. Olha o que aconteceu com a minha esposa, agora nos Estados Unidos. Deu conversar comigo sobre toma ou não toma vacina. Eu falei para ela, você veio conversar comigo, sabe como é que é a esposa, né? Quem tem esposa sabe como é que é, né? Ela veio conversar comigo, toma ou não toma. Dei minha opinião para ela. Não vou falar qual foi a minha opinião, vou falar o que ela fez. Ela tomou a vacina. Então, ela é mal de idade, tem 39 anos, sabe o que faz, toma a vacina. Agora, se for para vacinar a Laura com 10 anos de idade, aí eu vou conversar com ela e vamos decidir se vai tomar a vacina ou não. A Laura, né? A Letícia já teve? Já teve, né? A enteada aqui, 19, 18, 19 anos. Já teve, já teve. Vai se vacinar ou não? Já cabe mais. A Letícia vai decidir se vai ser vacinada ou não. Agora, o que eu vejo no meio da garotada? Muito jovem se orgulha, se gaba de mostrar o cartão de vacina. Passou a ser uma marca, né? Eu tomei a Pfizer, tomei a AstraZeneca, eu tomei a Coronavac, né? Isso está acontecendo. Agora, a falta do parte do governo, de ter uma autoridade aqui que seja realmente o norte. Agora, a partir do momento que entra a justiça, entra a governadora, entra a prefeito, é com todo o respeito. Nós estamos mais ou menos 5.700 prefeitos no Brasil. Pô, tem prefeitura que não tem condições de fazer uma boa análise, com todo o respeito ao prefeito, dado o grau de pobreza até do município, o local que ele se encontra, a falta de médicos especializados. Tem prefeitura aí com 1.500 habitantes, 2.000 habitantes. Como é que esse prefeito vai decidir se a garotada vai tomar vacina ou não? Mas tudo bem. Vamos lá, rapidamente aqui. Facebook, YouTube, Instagram, o nosso, está na ordem de 50, 70 mil. Pígnosis e Jovem Pan, 980 mil. Folha Política, 3 mil. Aqui, 240 mil. O nosso levantamento aqui, temos aproximadamente 400 mil pessoas nos assistindo. Obrigado aí pela audiência. Agora, não vou falar o nome aqui para não polemizar. Projeto de lei do Senado Federal. altera o Código Penal Brasileiro. Vamos lá, pessoal. Omitir-se ou contrapor-se a vacinação obrigatória. Pena, 1 a 3 anos. Então, se você não quiser tomar vacina, daqui a pouco o prefeito, o governador, decide, você tem que tomar vacina. Ele está respaldado para isso. Você não quer tomar? 1 a 3 anos de cadeia para você. Tem outra aqui. deixar de se submeter à vacina obrigatória em situação de emergência e saúde pública. Pena, 2 a 8 anos de cadeia mais multa. Dá para você entender a que ponto nós estamos chegando? Por falta de termos alguém responsável por isso tudo? A gente diz que todo poder emana do povo, mas é exercido por aqueles eleitos democraticamente. é o meu caso. Eu tenho que decidir isso. E temos aqui dificuldade de ações na justiça. De governador de prefeito está decidindo. Agora, 2 a 8 anos de cadeia, não tem cabimento isso. Não tem cabimento. Não vou nem discutir o assunto isso aí. Pode procurar na internet aí. Veja o nome do senador. Teve um senador que apresentou uma emenda a uma medida provisória nossa também. Foi o Omar Aziz, querendo dar poderes a governadores e prefeitos comprar a vacina sem certificação da Anvisa e sem licitação. Imagine a festa. Já fizeram a festa, alguns governadores fizeram a festa, como o consórcio do Nordeste, o caso Carlos Gabas, que ele gastou, o consórcio do Nordeste gastou 48 milhões para comprar respirador e recebeu zero respirador. E tudo bem. a CPI não fala nada. Hoje, o Renan Calheiros me acusou de corrupto quando o Jorginho Mestre Santa Catarina falou, peraí, corrupto por quê? O que foi gasto? Corrupto. Gastou 50 milhões e não recebeu a vacina. Gastou 100 milhões e custava 50. Não tem, não tem isso aí, não tem. Não existe. Aí tinha intenção, o governo Bolsonaro tinha intenção de comprar algo superfaturado. E com todo respeito, a Polícia Militar de Minas Gerais, aquele escândalo que tem há pouco tempo aqui, um cabo da PM de Minas, negociando, comprar 400 milhões de doses, ninguém sabe onde ele ia arranjar esses 400 milhões de doses, no comecinho desse ano, com uma propila de um dólar por vacina. Seria 400 milhões de doses. Seria aí, pouco mais de 2 bilhões de reais em propina. Ah, ele tinha intenção. Olha, procurar a gente, quem quer que seja, para vender lote na lua, o cara aparece uma vez e não aparece mais. Ah, o Ministério investigou. Investigar o quê? O contrato não foi para frente. Ah, o presidente teve encontro com o deputado falando de tal em março para denunciar a corrupção. Olha, teve aqui o deputado, quatro meses depois o deputado resolveu levar isso para tornar público. Compramos alguma coisa em quatro meses? Ah, não tomou providência. Mas não compramos. O que chega, deve ter chegado de gente muitas vezes para oferecer coisas fantásticas em Ministério, existe. Eu faço uma casa mais barato, tá? Isso daqui é mais em conta, é não sei o que lá. E vendendo lote na lua, o que eu acertei durante a pandemia? Só compra com a certificação da Anvisa e só paga depois que chega aqui. Mas não vou entrar em detalhes, a CPI não me entendeu, acho que está completamente desmoralizada, né? Agora, pode ver lá em Nova York agora, a segunda imprensa, segunda imprensa, Paula Avine patrocinou lá uma mega manifestação contra mim. Tinha um meia, seis pessoas do lado do meu hotel, seis pessoas. e eu até cheguei um pouco perto dela, mas era impossível conversar, ela gritaria. Eu queria saber, estão lá gritando por quê? E agora, Paula Avine, segunda imprensa, vai ser aquela que vai patrocinar o encerramento da CPI. Outras arbitrariedades aqui, imprensa dizendo aqui, no Rio Grande do Sul, Defensoria obtém liminar que proíbe pai de visitar filha de um ano de idade por não querer se vacinar contra a Covid. Olha que ponto, né, chegamos. Daqui a pouco, vem pra cima de mim também, que eu não posso mais morar aqui, porque eu não tomei a vacina. Nova York. Bolsonaro e ministros são obrigados a comer no meio da rua dos Estados Unidos por não terem se vacinado. Bem, desse grupo aqui, eu acho que só eu não tomei a vacina, desse grupo aqui. Agora, tinha uns 30 comigo, onde eu vou, tem no mínimo uma dúzia de segurança. e se eu olhar do lado com atenção, é uma, é uma, uma pequena pizzaria que não cabe cinco pessoas lá dentro e comendo por lá de fora. Qual o problema? Agora, se eu fosse comer um prato lá pagando 3 mil dólares, que poderia fazer isso aí, que ia pagar contra você, estaria tudo legal. Fui no restaurante também, como é que o nome do restaurante lá? Bracão? Fungo de Chão. Pô, daí fizeram um puxadinho por lá de fora, sim, porque lá dentro não podia, que não estava fazendo. Sim, aconteceu, mas tinha o prazer de me esperar por lá de fora e fui lá. O Queiroga andou lá por dentro. Peraí, o Queiroga andou lá por dentro à vontade. Deve ter tomado alguma coisa lá, batido papo, apertado a mão de todo mundo, sem problema nenhum. E eu não apertei a mão lá dentro, não apertei a mão de ninguém. E daí, inclusive, eu conversei com o Val, a Gauchela estava lá, muito gaúcho trabalhando lá, tem uns 300 brasileiros trabalhando nessas várias filiais dessa churrascaria fogo de chão, almoçamos e sem problema nenhum. E pagamos, cada um pagou a sua conta em torno de 45 dólares, dá um pouco de 240 reais, um pouco a ver. Está meio caro, mas tudo bem. cada um pagou a própria despesa lá e não pagamos vexame nenhum. Olha, não tem prazer vai comer uma pizza com a mão na rua, isso é gostoso pra caramba, pessoal. Eu já vi em época de campanha, em época de campanha, eu não vou falar, tinha um candidato aí, um grande estado do Brasil, daí um cara me contou, ele foi tomar um caldo de cana e comia um pastel. Ele mordeu uns 30 pastéis. Nenhum ficou bom. Nenhum ficou bom. Ficou horrível. Se fosse morder um picolé, ele acertaria de primeiro, tenho certeza disso, mas não leva jeito, não dá jeito pra isso. Não leva jeito. A pizza aqui, quanta custa, alguém sabe quanto custa essa pizza aqui? Um pedaço? Dois dólares. Dois dólares, na base de 11 reais é o pedaço de pizza. 11 reais, está caro, né? Perto do Brasil, está caro. Também, com o Bolli Johnson, uma das conversas, ele quer um acordo emergencial conosco pra importar algum tipo de mantimento nosso aqui, que está em falta na Inglaterra. Então, a inflação veio pra todo mundo depois do fica em casa e quando vem vem depois e alguns países estão com falta de alimento. Essa batata já passei lá pra dona Tereza Cristina. Outra coisa aqui, pessoal, o preço do combustível no Brasil, né? Parabenizar aqui o governador Denário, lá do Mato Grosso, lá de Roraima e também o governador Marcos, lá de Rondônia. Aqui, o Roraima, já houve a redução do ICMS do gás de cozinha e eu conversei com o Denário, a vontade dele é zerar o imposto de gás de cozinha. A mesma coisa em Rondônia. O que acontece? Hoje em dia, lá na Petrobras, quando engarrafa o botijão de 13 quilos, está saindo dali por aproximadamente R$ 50,00 do botijão. Chega a R$ 130,00 no final da linha. Hoje em dia, não tem mais imposto federal. Eu zerei o imposto federal. Vamos supor que Roraima e Rondônia consigam zerar o imposto federal, o imposto estadual, que é ser média de gás. Então, o que vai custar? Eu sei que está longe, bem longe lá de onde se invasa o gás, tá? Se bem que ali pode ser que venha gás da Bolívia, não tenho certeza aqui. mas em média R$ 50,00. O que pode acontecer? O preço, no final, vai ser o R$ 50,00 mais o frete e mais a margem de lucro do cara que está lá na ponta da linha vendendo. O que pode acontecer? Quem mora em condomínio, tem 100 caras no condomínio, todo mês sai um caminhãozinho fretado por ele, vai buscar o bujão de gás lá na... onde é engarrafado e leva pra lá. Não vai ter margem de lucro, vai ter apenas que pagar o frete acertado pelo condomínio. O gás pode sair a R$ 55,00 no máximo R$ 60,00. Metade do preço. Então, tem solução. Parabéns aos governadores de Roraima e de Rondônia que estão trabalhando nesse sentido, demonstrando que dá pra diminuir o preço disso aí, do gás na ponta da linha. Tá certo? Preço do etanol. Preço do etanol. A gasolina custa em média R$ 2,00 lá na refinaria. R$ 2,00. Tá certo? E aumenta um pouco de preço porque é adicionado o etanol. Então, o etanol encarece a gasolina na origem. Hoje em dia, é misturado na gasolina 27% de um litro de gasolina e 27% é etanol. E diz a lei que essa avaliação, né, do etanol na gasolina é de 18% a 27%. daí alguns falam, pô, passa pra 18%. Bem, não é um ato meu. A gente tem que entender o que que é governo, né? Passa pelo Conselho Nacional de Política Energética pra passar pra 26%, pra 25%, pra 24%, pra 18%. Passa por lá. Os usineiros vão chiar porque eles têm um mercado garantido hoje em dia, né? Que é o etanol que você bota no teu carro. Na gasolina é o etanol puro. Então, olha o tamanho da encrenca pra gente diminuir o percentual de mistura do etanol na gasolina. A minha opinião é uma coisa, mas o que vale aqui é o Conselho Nacional de Política Energética que trata desse assunto. É igual muitas vezes um grande investimento não sai porque a agência vinculada àquele ministério tem o parecer contrário. Foi criada lá no final dos anos 90 pro Fernando Henrique Cardoso criar as agências. Tem a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Agência Nacional de Águas, tá certo? Então, de acordo com a composição dessa agência e o pessoal lá tem mandato, acho que é dois anos, né? tem mandato, a gente indica, tem que passar na Sabatina no Senado, muitas vezes o outro lado que é pra aprovar, manda 10 nomes pra lá pra várias agências, tem que botar quatro nosso aqui, indicação nossa aqui. Então, tem essa complicação toda, mas o preço da gasolina pode diminuir um pouco se diminuir a concentração de etanol na gasolina, mas passa pelo Conselho Nacional de Política Energética. Mas mesmo assim, pessoal, eu volto naquele assunto do ICMS. Tem vários governadores que fizeram nota aí me chamando de mentiroso. Então, vamos lá, me chamei a imprensa de mentirosa, então. Tá aqui, matéria da Folha Press, 13 de março desse ano. Após isenção de impostos federais, 18 estados e distritos federais aumentam o ICMS sobre o diesel. Alguns governadores disseram o seguinte, nós nunca aumentamos o ICMS, continua o mesmo percentual. Agora, a emenda constitucional 33 de 2001 diz que o ICMS para cada combustível tem que ser um valor nominal fixo. O que é isso? Você tem que saber um litro de gasolina quanto o seu governador está cobrando. Se é um real, dois reais, um e cinquenta. É isso que diz a emenda constitucional. Mandei um projeto de lei para o Congresso. não vai para frente porque a gente sabe dos interesses dos governadores que acionam as suas bancadas contrários a isso. Teve um governador que ligou para mim e falou o seguinte, você quer me matar? A nossa maior fonte de arrecadação é o ICMS. Mas eu falo o seguinte, eu não quero matar você. Eu quero que você seja responsável por quanto é cobrado o ICMS no litro da gasolina. Eu quero que o cara chegue lá na Barra da Tijuca, onde tem uma casa lá, tem duas casas lá, que a pessoa chegue lá no posto e veja quanto a pagão de imposto federal. O imposto federal, desde janeiro de 2019, quando eu assumi, é exatamente o mesmo valor para a gasolina, para o diesel e para o álcool. É exatamente o mesmo valor. Não houve aumento de um centavo. Agora, o ICMS aumenta toda vez que você aumenta um centavo no preço da gasolina aqui. O ICMS, hoje em dia, é cobrado em cima do preço final da bomba e não no preço do combustível na refinaria. Olha só. Média, 30% o ICMS da gasolina no Brasil. Em média. Tem estado que é 35% aí, tem estado que é menos, um pouquinho. Então, se fosse verdadeiro, que muitos governadores estão dizendo que não aumentou nada, quanto que são 30% de R$2? E deveria ser em cima da base fixa. Seria R$0,60. Se é cobrado o preço médio no final da bomba, que está em R$6,00, 30% em R$80. Estão cobrando três vezes mais. Então, teoricamente, não é uma conta exata essa aqui, mas o litro da gasolina podia estar custando menos R$1,20. Depois, ele teria que ir para cima de... Vamos ver agora se o frete, quanto os carregos os tanqueiros cobram. Vê se é justo ou não esse valor. Depois, vê quanto é que o dono do ponto de gasolina está cobrando por litro vendido. Vamos saber se é muito ou não. E como é que se resolve isso aí? Temos uma medida provisória para a venda direta do etanol. O que acontece hoje em dia, sem a medida provisória? A usina está aqui, produz álcool. Anda 300 km caminhão-tanque, às vezes o caminhão-tanque nem descarrega, troca a nota fiscal e volta para um posto do lado da usina. Ou seja, o álcool andou 600 km. É lógico que vai estar um preço mais alto. Agora, quanto mais alto o preço na bomba, melhor é para os governadores. Com o ICMS, é cobrado em cima de tudo. Então, se hoje em dia a gasolina passar a custar R$20,00 por litro, quanto cada litro de combustível será repassado ao governador ativo do ICMS? R$6,00. E o imposto federal continua sendo o mesmo. Nós queremos mostrar responsabilidade. O que nós queremos? Que o governador cobre o ICMS e achar que deve cobrar, mas ele fala, estou cobrando aqui no meu estado R$2,00, R$1,50, R$2,20, R$1,80, porque tudo cai no meu colo. Bem, também entramos, dada a dificuldade de andar com o projeto, uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, junto ao Supremo e ao Tribunal Federal. Nós sabemos que o Supremo, o que os partidos fazem? É comum. Tem um decreto em meio das armas. Qual o caminho um partido político é contra o decreto das armas fazer? É apresentar um projeto de decreto legislativo para que Câmara e Senado votem se tira a validade ou não do meu decreto, se revoga ou não o meu decreto. O que eles fazem? Entra no Supremo. E daí é a judicialização das leis, dos decretos de portarias. Isso não está certo. Com todo respeito ao Supremo, ao Tribunal Federal, não está certo essas decisões. É complica, atrapalha a vida. É uma coisa minha que é ver. Eu isentei IPI importação de armas. Entrar no Supremo, foi dado uma eliminada, contra isenção de IPI. O que o Supremo tem a ver com isso? Alguns lá de dentro até falaram, tem outras coisas mais importantes para diminuir imposto. O imposto de importação, eu não preciso de fonte alternativa para suprir o que deixou de arrecadar. Os impostos aqui dentro, eu tenho que ter uma fonte alternativa. É igual a questão do IOF. Agora, estou apanhando até não querer mais. IOF. Qual o objetivo de aumentar o IOF até o final do ano? Não é aumentar imposto. Aumentou o imposto? Sim, aumentou o IOF, mas zerou o piscofins do milho, que nós importamos. Milho, para esse caso, a importação do milho tem um imposto chamado piscofins. Tem que ter uma fonte alternativa, que o milho subiu demais de preço no Brasil. Essa geada que teve a questão de dois meses atrás, lambeu aí, queimou a safrinha do milho. Em consequência, aumenta o preço do frango, dos ovos, cara de porco, etc. Então, aí nós estamos dando com uma mão e tirando com outra. Não é me acusar, está aumentando o imposto. A nossa política é não aumentar o imposto. Aumentou do lado aí, sim, aumentou, e tirou do outro lado. Ficou no zero a zero. Tem até um, botei na minha página aqui, apanhei pra caramba, bateria em mim, até não querer mais. ICMS é o principal vilão do aumento dos combustíveis, aponta crédito suíço. Se você pegar, por exemplo, perguntar pro seu governador, quanto você arrecadar de ICMS em janeiro de 2019, cai da linha de gasolina. Ele vai falar X. E hoje em dia, é quase 2X. Como é que eles podem dizer que não aumentou o ICMS? Não aumentou o imposto federal. O que eles cobravam na gasolina, no diesel, no álcool, um valor nominal em janeiro de 2019, é exatamente o mesmo valor de setembro de 2021. Jogo rápido aqui. Olha a matéria de capa do nosso querido Estado de São Paulo. Estado de São Paulo, meu primeiro emprego, em Eldorado Paulista, foi o jornal Estado de São Paulo. Eu colaborava com o Estado de São Paulo fazendo palavras cruzadas. Mandava pelos correios, publicava lá, palavras cruzadas é minha. Não tinha carteira assinada, eu era de menor, mas entregava em torno de 30 jornais em Eldorado Paulista. E quando chegava um jornal que tinha a minha palavra cruzada publicada, eu batia na porta do pessoal e, olha aqui, na página tal, tem o meu nome aí, eu ficava todo feliz com 15 anos de idade, aparecendo no jornal Estado de São Paulo. Olha a matéria aqui. Universidades vivem sob tensão com escolhidos para o Bolsonaro. O que acontece? Eu não posso botar o João nem a Maria de reitor de universidade. Eu não posso botar. Então dá a entender que eu boto. O que acontece? Chega uma lista tripla para mim. Três nomes. E eu posso escolher daqueles três nomes quem vai ser reitor. Qual é a bronca dos caras aqui? Que nem sempre eu escolho o mais votado. a gente faz uma análise da vida do pessoal, a vida profissional. Como é que aquela pessoa sabe administrar, não sabe, o que ela tem de experiência. Basicamente, por aí. E a gente escolhe o nome ali. Nem sempre é o primeiro da lista. se for perder a lista, para que lista tripla? Chegava a lista única. Agora, geralmente, na lista tripla, as universidades que têm um viés mais de esquerda, os mais votados são mais de esquerda. Mas não é esse o critério que a gente usa aqui para escolher ou não escolher. A gente foi em torno de quase 70 universidades do Brasil e eu acho que tem umas 15 que estão reclamando aqui, né? Não é o reitor, porque o reitor está escolhido. É a pessoa, o pessoal que estava lá tinha uma outra forma de trabalhar e foi modificado. Então, alguns perderam aí as suas oportunidades lá. E está bem claro aqui, dos 50 reitores que assumiram federais desde 2019, dos 50 reitores, 18 não foram mais votados pelo conselho universitário. Pessoal, a lei diz que eu escolho dentro da lista tripla. Agora o Estado de São Paulo tem que explicar isso aqui. É um direito meu. É igual chega a lista tripla para tribunais regionais eleitorais. A gente escolhe ali. É o mais votado, não é? A gente escolhe. É a liberdade para a gente escolher. A nossa está acabando, né? Ah, quarentena para policiais militares, Forças Armadas, juízes, etc. Não foi votado no Senado ainda, foi na Câmara, né? Dizendo que o militar da Tiva, nas Forças Armadas, Polícia Militar, Corpo Bombeiro, juízes, se quisesse candidatar, tem que pedir demissão quatro anos antes e ficar quatro anos esperando a concorrer à eleição. É que é uma barbaridade, tia. É uma barbaridade. Eu vou vetar aqui, mas quem dá a palavra final não sou eu. Eu veto, o parlamento depois vai discutir o veto. Pode derrubar o veto. Agora é uma injustiça. Vamos falar só em PM e Bombeiro. São quase um milhão no Brasil. A grande maioria não quer ser candidata a nada. Uma minoria que quer, por que tirar esse direito deles? Presidiário, saiu da cadeia, pode vir candidato. Não tem quarentena. Agora o policial, por que afastar o policial? Eu não sei como reagiu aqui. Eu acredito que uns 15 aí, talvez por volta disso, policiais militares que têm mandato, eles poderiam até votar favorável a isso para evitar concorrência. Mas, pelo que eu sei, eu desconheço que algum tenha votado a favor desse projeto, a favor da quarentena. Eu desconheço. se tiver algum nome, passa para mim que eu passo aqui para vocês na próxima live, que seria, o cara estaria trabalhando, em causa própria, para evitar concorrência. E acredito que agora, por exemplo, vai ter a questão do veto, vai para o plenário, o plenário vai votar se mantém ou não o veto e a votação é nominal. Dá para você saber quem votou para contra a candidatura de policiais militares. Absurdo. Não tem cabimento uma coisa dessa aí. Está acabando. Cambistas vendem passaporte de vacina do show Diogo Nogueira. Cartões de vacinação são roubados no Rio após exigir de descomprovação. Pessoal, não vai dar certo esse cartão e não vai dar certo. O Ministério da Saúde recua e volta a liberar vacinação de adolescentes contra a Covid-19. Quero conversar com o Queiroga, não vou perturbar ele agora. Se estiver bom amanhã, vou conversar com ele. E daí é o seguinte, o erro que está acontecendo é erro, dado a falta de um comandante que pudesse valer a sua autoridade. Eu não posso valer a minha autoridade na pandemia. Quem decide são governadores e prefeitos. A questão de vacinação. É obrigatório? Não é? Se está liberado, o pai entende que se o filho quiser se vacinar, ele achar que der, vai se vacinar. e temos que ter comprovação científica disso aí. Hoje a Pfizer tem a comprovação científica, se não me engano. A Sazenica também? A Pfizer e a Sazenica. A Pfizer e a Sazenica. A cor da vaca não tem. Então, as informações que eu tenho, extra-oficiais, é que desses pouco mais 3 milhões de jovens entre 12 e 17 anos vacinados, foram qualquer vacina. No meu entender, isso é uma irresponsabilidade. Que não olharam para a Anvisa, não olharam para a Zé Saúde, quiseram empurrar a vacina. Eu não quero dizer que isso é um negócio, não quero dizer porque não tenho prova disso, mas parece que tem algum interesse aqui. FMI elogia o Brasil, desempenho econômico melhor do que o esperado. ONU. Fiz um discurso, podia falar 25 minutos, falei por 12 minutos. Foi o objetivo. O que eu falei lá, a Amazônia é nossa, nós preservamos mais que os demais países, nós preservamos dois terços da vegetação nativa nossa e tem países que preservam, por exemplo, 30%. Você vai ver, preserva um deserto, um cânion, não preserva nada. O que nós temos para preservar aqui? Tem madeira, tem biodiversidade, tem riquezas minerais, lá fora não tem nada. Lá fora tem um cara que ia fazer motocross lá, é um jipeiro que ia andar lá, preservar isso daí. 84% da floresta amazônica está intacta, os números reais. Dizer para a TV Globo que não fala a minha verdade não. O Boni, pega mal, o Boni, pega mal. Os índios brasileiros têm mais terras do que o território alemão e francês juntos. Olha quantas terras nós temos para a Índia aqui. O Brasil alimenta mais de um bilhão de pessoas pelo mundo, então o mundo depende do Brasil. Repudiamos o terrorismo, estão defendidos pela esquerda, também o comunismo. Vacina, não quer depender do governo federal, é opcional, não quer tomar, não toma, quer tomar, toma, está à disposição. Não concordo com o passaporte sanitário, tanto é que está vendo da não confiabilidade. Eu espero divulgar amanhã mais dois nomes de pessoas que vocês conhecem, todo mundo conhece, que estão com Covid e que tomaram vacina também. Está certo? A liberdade não tem preço, eu falei lá em liberdade do ser humano, passa pela liberdade religiosa e de expressão. Falei em Deus, coisa que parece que todo mundo tem vergonha de, todo mundo não, o político tem vergonha de falar, o Estado é laico, mas eu tenho minha religião, ponto final. Nós vacinamos quase 90% dos brasileiros com pelo menos a primeira dose, já vacinamos completamente 80% dos índios, a questão do Afeganistão. Fique tranquilo, tá? Nós devemos vistos a cristãos, mulheres, crianças e juízes, e juízas afegantes. Muitos estão escondidos lá, tem imagem, chega para a gente que a gente não vai divulgar nem na rede de zap, né? De crianças sendo enforcadas porque os pais são cristãos. então não quer dizer que todo cristão afegão venha para cá, uma parte venha para cá, pouquíssima gente, ninguém que na verdade quer sair do seu país, mas lá não tem como viver mais. Falei também dos investimentos em especial em ferrovias no Brasil, patrocinado pelo ministro Tarcísio, leilões realizados pelo Brasil ou de aeroportos. Raro, eu acho que desconheço algum país, pode ser que tenha, mas desconheço. As nossas fontes de energia renovável equivalem a 83%, até faço um pedido para você agora, se tem uma luz acesa a mais na tua casa, por favor, apaghe. Nós estamos vivendo a maior crise hidrológica dos últimos 90 anos. Se você puder apagar uma luz na tua casa, apaghe. Se você puder desligar o ar-condicionado, se não puder estar com 20 graus, passa para 24, gasta menos energia. Aqui, o que eu faço aqui? Além de eu apagar as luzes todas e desliguei desde quando eu assumi, desde janeiro de 2019, desliguei aqui o aquecedor da piscina, eu estou com 66 anos, tenho uns problemas aqui de fraturas e outros problemas de saúde que vão aparecer. Então, geralmente eu pego o elevador para subir. Aqui estão 3 andares. Quando tem que descer, mesmo que o elevador está aberto na minha frente, eu desço pela escada. Se puder fazer a mesma coisa no seu prédio, ajude a gente. Quanto menos mexer com o elevador, mais economia de energia nós temos. Estamos com a bandeira vermelha aí, uma extra de 14 reais a cada 100 megawatts, não é maldade. É para compensar o pagamento da fonte alternativa de energia, que não é hidrelétrica totalmente. vem de termoelétricas, que custa caro. Se puder apagar o maluco da casa, apague, peça por favor. Não use elevador. Tomar banho é bom, mas se puder tomar um banho frio, é muito mais saudável. Ajude o Brasil. A gente pede a Deus que agora, em novembro, final de outubro, vem a chuva para valer no Brasil, para a gente não ter problema no futuro, que podemos ter problema no futuro. ninguém está negando isso aí, então a gente pede para você, por favor, apague o maluco da casa agora, desça de escada, não chame o elevador para tudo. Se puder subir, se você for mais novo do que eu, suba, faz bem para você. Falamos do auxílio emergencial para 68 milhões de pessoas e eu falei que durante 2020 foi de aproximadamente 800 dólares o auxílio emergencial. Deram, desagumam, e desceu o cacete, cadê meus 800 dólares? É só fazer as contas. 5 de 600 e 4 de 300. E divide por 5 e 30, que está em média o dólar agora, vai dar 800 dólares. E foi ver, o que nós pudemos dar, poucos países do mundo fizeram algo parecido. Só no... Deixa eu ver aqui. O Brasil está previsando de crescer 5% nesse ano. Somos o terceiro país do mundo que mais vacinou. E aqui, eu não sei o que aconteceu, aqui me botaram com meia dúzia de dedos. Alguém reparou? Eu estou vendo aqui agora. Ele assombra, né? Eu ia ficar preocupado se estivesse com 4 dedos. Aí eu ia ficar preocupado. Eu tenho meia dúzia, não tem problema não. Até porque está na moda dizendo que os ETs estão invadindo a Terra e clonando todo mundo, que sem mais cornes eu sou eu. Está certo. Mais uma coisa aí, pessoal? Mais uma coisa? Posso encerrar? Parece que foi combinado, uma hora de live. Augusto Nunes, obrigado ao programa Pica nos Viz, que está com 183 mil agora, muita gente realmente, tem subido muita audiência desse programa, em especial pela equipe de jornalistas que tem ali. São pessoas que têm um compromisso com a verdade, com os fatos. Ninguém lá é bolsonarista, né? Quando quer desclassificar alguém, ele é bolsonarista. O que é que é bolsonarista? Nem eu sei o que é isso. Eu faço a minha parte. E o Pino nos Viz é um programa que sempre que eu posso, eu assisto, né? Meia hora por dia, eu assisto de duas horas. Sempre informações precisas, dá para você confiar no que está sendo falado. é a minha entrevista que eu dei para ver hoje, a gente vai ver. Eu tenho certeza que vai sair. Mas com toda certeza, vai sair o que eu falei aqui realmente. E quando se fala em censura da mídia, quem faz a censura da mídia, sabe quem quer? É o povo. Se o cara não liga mais na Jovem Pan, é sinal que não interessa mais ele ouvir aquilo lá. Ele não acredita no jornalismo do Jovem Pan. Se ele está assistindo, quando tem aumentado aqui cada vez mais a audiência, é porque ele acredita. Se você não vende mais o jornal O Globo, Folha, Estado de São Paulo, está caindo a vendagem, em parte é porque não está se acreditando naquela mídia. Quer vender bastante? Fala a verdade, escreve a verdade, não brinca com os fatos. Igual eu vi o Estado de São Paulo online no dia 7, né? Dia 12, dia 12 eu vi, dia 12. Manifestações para o Bolsonaro fracasso em Brasília. Não entendi. Eu não tinha nada a ver com manifestação dia 12. era do MBL, mais um pessoal da esquerda aí, uns fanáticos. Não teve ninguém mais para a rua mais, acabou. E diz ainda que o Lula está em primeiro lugar em pesquisa. Eu não sei se foi feita uma pesquisa já por alguém, se confia ou não no Datafolha. Já foi feita uma pesquisa assistida, quem sabe, hein? Eu acho que... Foi feita, hein? Acho que a gente está fazendo hoje. Está fazendo hoje? Vamos ver aí. Vê se acredita ou não na pesquisa. É igual o Ibope no passado, faliu também, ninguém acreditava mais. O Datafolha é a mesma coisa. Não é só durante as eleições de 2018 que eu perderia. Se fosse para o segundo turno, perderia para qualquer um. Não é apenas isso. Bem, pessoal, Augusto Lunes, muito obrigado pelo sinal. Um abraço a toda a sua equipe. Parece que... Cadê aqui? Vai ter um programa novo do Augusto Lunes aí que vai ser inaugurado o mês que vem, né? Parece que eles vão me dar honra de ser o primeiro a ser entrevistado. para mim, realmente será muito importante. Vamos acreditar. E aí, o pessoal da... Augusto Lunes, etc., viram aqui que, desde muito, que vender a verdade, quem chama no linguajar jornalístico, dá lucro. Está certo? Ter sumido aqui. Cadê? Cadê? Ajuda, ajuda a Xai. Fazer uma propaganda aqui no pígonozinho sem que eu não preciso de propaganda aqui. Vamos lá, vamos lá, vai achar aqui, vamos achar. Pô, bagunça aí, cara. Isso aqui? 17 de outubro, uma nova era no jornalismo brasileiro, Jovem Pan News, canal 576. Ok? Não sei se vou estar nesse primeiro dia, né? Se me entrevistar, não sei, mas, ficaria muito honrado se tivesse um convite a participar do programa sendo entrevistado pelo Augusto Lunes, que me entrevistou em São Paulo por ocasião das eleições de 2018 e me conduziu a uma entrevista de forma bastante tranquila, sem pegadinhas, sem maldade e transmitindo, realmente, informações que o povo precisava na ponta da linha. Muito obrigado a todos. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Alice Leut, um abraço a todo o pessoal do Paraná. Se Deus quiser, daqui a... três, quatro semanas, vamos remarcar que, para mim, é motivo de orgulho e satisfação estar contigo e com os amigos aí do estado do Paraná nesse evento, né? Que a gente vai comparecer, fazer entregas, fazer reunião com o pessoal do Águia, com empresários, conversar com o povo. Muitas vezes tem encontros com religiosos também. E no dia seguinte, dá um passeio de moto ali para a gente dar uma relaxada. Um abraço a todo mundo, até quinta-feira que vem, se Deus quiser.